O tabloide britânico The Sun desafiou a realeza e publicou nesta sexta-feira as imagens do príncipe Harry pelado numa festa em Las Vegas. Harry participava de uma partida de strip bilhar em um hotel. Ele aparece sem roupa, tapando as partes íntimas com as mãos diante de uma mulher também nua. A família real tentou impedir a divulgação das fotos sob argumento de que ela violaria o direito do príncipe à privacidade. Mas as imagens publicadas no site de celebridades TMZ já circulavam na internet desde o meio da semana. A direção do The Sun justificou que os leitores do jornal têm o direito de ver as fotografias porque Harry está solteiro, tem 27 anos, assume riscos na vida pessoal com frequência e é um militar.